Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, ainda é o mesmo dia aqui da caminhada que eu fiz até a pousada do convento, o nome da pousada que eu fui. E eu cheguei, acabei descansando um pouco, coloquei aqui uns ingredientezinhos aqui pra adiantar o almoço e vou filmar pra vocês porque hoje me deu vontade de comer aquela paeja que eu fiz de marisco. Eu já fiz essa paeja aqui umas duas ou três vezes, mas eu acabei não filmando pra vocês, eu não fiz aqui mostrando como é que é, nem aqui os ingredientes que eu uso e tal. Na verdade, eu faço aí meio que de olho, eu não coloco a quantidade certa que tem nas receitas, porque como eu sou sozinha, acabo que não tem como. E também substituo algumas coisas, por exemplo, aqui nessa receita vão três tipos de pimentões, eu não tenho, eu tenho só o verde, um pouquinho eu tô congelado e vou usar ele mesmo. Que nem vai também açafrão pra dar aquela coloração mais amarelada na receita, também não tenho, vou usar então aqui a páprica, páprica normal, não é páprica picante, páprica doce que é chamada. Vou usar a páprica até pra dar uma coloração mais avermelhada, porque eu não tenho açafrão, já coloquei aqui na minha listinha, mas eu não tenho. Então bora lá comigo, vou fazer aqui uma adaptaçãozinha, mas a maioria dos ingredientes eu tenho e chama-se então paeja de mariscos. Outra coisa interessante também desse prato que eu faço é que na Espanha, quando eu fui pra lá e comi a paeja lá, eu fiquei um pouco decepcionada, porque como eu gosto de comida bem apimentada, não tinha pimenta na paeja lá. Era uma comida meio que sem tempero até eu achei. Eu esperava assim, que é salivo, eu esperava uma coisa meio tipo mexicana, assim, que é bem, a comida do México é mais apimentada, né? Então na Espanha eu esperava que fosse também ali a paeja um pouco mais apimentada e na verdade não era. Então na minha aqui eu capricho na pimenta mesmo, porque vocês sabem que eu gosto, né? Todos os meus pratos eu acabo colocando pimenta porque eu gosto. E aqui nessa receita fala pra colocar pimenta do reino, mas eu vou usar a linha Piripiri, que eu gostei mais, que ela acaba apimentando mais. Ela é mais bonita assim pro prato, né? Porque ele é vermelhinha e tal, então ela acaba embelezando um pouquinho mais o prato. Então eu vou usar a Piripiri no lugar da pimenta do reino. Então bora lá comigo, vou mostrar os ingredientes e já vamos começar então a nossa receita. Bom, então vamos ver aqui os ingredientes, se eu não esqueci de nada está tudo aqui, se eu esqueci de alguma coisa depois eu falo. Bom, começando aqui com esse caldo, esse caldo aqui eu fiz apenas de páprica com água, que no caso da receita fala que é o caldo de peixe com açafrão. Mas eu vou usar então esse caldo aqui com a páprica, o arroz, eu estou usando arroz normal, também tem o arroz específico de paeja, mas o agulhinha também serve pra fazer. Dois dentes de alho picado, uma cebola pequena picada, um pouco de ervilha, nem sei quanto que fala de ervilha, a minha é congelada, a ervilhinha é congelada, mas é ervilha fresca, né? Ervilha fresca, também não medi a quantidade que eu coloquei aqui. A lula, aqui são os choquinhos que eu acabei cortando, já deixei cortadinhos também em anéis, né? Os anéis de lula, ou no caso os anéis de chocos, como eu fiz aqui. Camarão, também ali na receita vai aqueles camarões maiores, mas eu não tenho. Um pouquinho do pimentão, que eu vou usar esse pimentão meio congelado aqui. Já tenho aqui também os mariscos, já em lata, e também aqui um pouco de lula, também anéis de lula, também cortado em lata, que pra mim é mais prático, né gente? Porque só pra mim, então usando aí uma latinha de cada, vai dar pra fazer a receita, e olha que vai dar uma receita grande, hein? Aqui nós temos também um pouquinho de cebolinha. Temos essa... Opa! Jeitosa. Temos aqui salsinhas também. A pimenta, que no caso eu falei que eu vou substituir a pimenta do reino pela piripiri. O azeite, eu vou usar o último galpinho de azeite que eu tenho. E o sal aqui pra dar um tempero, então, na receita. Então eu vou ajeitar aqui o nosso tripé. Ah, gente, ó, isso daqui, ó, não é sujeira não, viu? Vocês podem achar que é sujeira do meu fogão, que eu não limpo, mas não é. Ele vai queimando, ó, tanto é que, tá vendo, ó? Deu esfregar, sai até a tinta aqui. Porque ele vai queimando essa borda aqui, e vai ficando amarelo, ó, tá vendo? Daí eu passo o bombril pra tirar o amarelo, e na verdade não é sujeira. Ele acaba tirando a tinta também do fogão. Então não pense que é sujeira no meu fogão, hein? Bom, vamos lá, então. Eu vou ajeitar aqui o meu tripé pra gente começar a receita. Ah, eu vou pegar um vinho também, né? Porque ninguém é obrigada. A cozinhar sem vinho, não tem o vinho, não tem o vinho da Espanha, mas vamos tomar o nosso português, que é maravilhoso também. Então bora lá, vou ajeitar o tripé aqui. Bom, gente, a primeira coisa, então, que a gente vai fazer é refogar o alho, a cebola e o arroz. Ó, tá acabando, acho que nem vai dar aqui meu azeite. Eu vou ter que complementar ele aqui com um pouquinho de óleo. Vou colocar esse óleo aqui de cártamo, que ele não satura no cozimento, né? Então vou colocar um pouquinho dele aqui para complementar a quantidade, mas seria só mesmo o óleo de oliva, o azeite extra virgem aqui, tá? Eu vou ajeitar agora, eu vou colocar, então, o meu alho aqui, ó, para começar a refogar, e depois eu vou puxar o meu fogãozinho mais para cá, porque senão ele fica muito lá atrás, é ruim para eu cozinhar e vocês acabam não vendo também. Vocês veem que aqui o meu espaço é pequeno para cozinhar, né? Mas a gente vai segurando, né? Eu vou fritar um pouquinho o alho aqui, aí já joga a cebola e o arroz, tá? Vamos já começar, então, nessa pegada aqui. Vamos pegar o vinho também, né? O meu vinho já está abertinho. Estou enrolada hoje, né? Ó, isso aqui, ó, pânceps. Isso aqui chama pânceps. Na verdade, eu precisaria colocar também aqui, para ficar mais elegante, um avental, né, gente? Chique aqui. Porque aqui fica parecendo essa minha barriga aqui, ó, não é muito legal essa barrigona aqui, viu? Bom, vamos lá. Então, no primeiro momento, a gente frita, então, o alho, a cebola, o arroz e o pimentão. O pimentão eu não gosto de colocar ele muito direto aqui primeiro, porque ele acaba ficando amargo, né? Então, eu frito primeiro o alho e a cebola. Não costumo nem refogar o arroz. Essa receita aqui fala que é para refogar, mas eu não costumo nem refogar. Eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer dessa receita que está aqui, não. Porque achei até mais bonito do outro, que primeiro faz aqui a fervura do anel de lula e tal. Depois que coloca o arroz já no, que está um pouco do molho ali. Então, eu vou fazer do meu jeito, para mostrar para vocês como é que eu faço. A primeira vez que eu fiz, ficou bonito. E também a forma de fazer do molho, que eu fiz a primeira receita, ela é mais autêntica. Eu achei romântico, sabe? Colocar o arroz depois, fica bonito, porque ele faz de forma em cruz, assim. Depois, para virar, tem todo um ritual aqui. Eu achei bem legal. Apesar de eu não ser, né? Como eu disse para vocês, uma expert de cozinha, né? Eu me meto a besta aqui de cozinhar. Não sei fazer aqueles enfeites de prato. Sou frustrada com isso, né, gente? O que eu faço, eu queria que ficasse bonito, acaba que não fica. Mas está bom também. O importante é estar comendo e estar feliz, né? Agora eu vou já colocar, já refoguei um pouquinho do alho. Já coloco a minha cebola. Ui, desculpa aí, hein? Eu estou com um risinho aqui embaixo, sabe? Estou meio com vergonha de falar alto, porque eles acabam escutando, né? E já refogo também o pimentão. No caso, aqui, se você tiver os três tipos de pimentão, seria para colocar o amarelo, o verde e o vermelho, né? Mas como eu não tenho... Bom, aqui, gente, a gente já vai colocar as nossas lulas, tá? O camarão, não. O camarão fica por último, porque ele cozinha rápido, tá? E a lula, mesmo que ela fique um pouquinho mais durinha, depois no cozimento, ela acaba amolecendo de novo. Colocar a nossa lula. E aqui você já pode colocar a sua pimenta. No caso, no caso da receita, seria a pimenta do reino, mas nós vamos pôr a piripiri. Piripiri, 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 piripiri. Uh! Olha que lindo, gente, hein? No final das contas, eu achei, eu falei que eu não sabia se era malagueta. Piripiri é a pimenta malagueta, tá? Olha que lindo, eu vou até fazer uma foto lá, tô vendendo o meu site de fotos lá. Olha, gente, que bonito. Pimentinhas, aí agora a gente já joga aqui um pouquinho de sal também, pra já pegar sal nela, né? Jogamos um pouco, e aqui a gente já pode jogar também um pouco desse caldo aqui, ó. Vai dando uma cor, entendeu? Esqueci que aqui já pode ir os temperinhos também aqui. Ó, lá na receita não fala de cebolinha, mas eu vou jogar uma cebolinha aqui, porque não cozinho muito aí seguindo completamente as receitas não, tá? Vou colocar um pouquinho de salsinha desidratada, que fala salsinha crua, né? Salsinha in natura, mas eu não tenho, então vamos usar essa desidratada mesmo. O negócio é ser feliz, né, gente? Não precisa ficar sofrendo. Já estou salivando com essa comida aqui, meu pai do céu. Olha, aqui no caso, o açafrão, ele deixaria bem amarelo. No caso aqui não está ficando tão amarelo, porque eu diluí no caldo aqui, né? Na verdade também, isso aqui não é açafrão, isso aqui é uma páprica. Está quase na hora de colocar o arroz. Não tem uma paedeira, né, que fala? Aquela panela de paeja mesmo? Eu tenho só paejeira, nem sei se é assim que fala. Não tem a panela de paeja mesmo, né? Fazendo nessa frigideira aqui, que também dá para fazer. Está tudo sob controle. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Bom, aqui então a gente vai colocar o arroz, que eles colocam em... Colocam em cruz. Olha que bonito que fica. Tá, coloca aqui em cruz, né? Olha que bonito que fica. Ah, vou fazer uma foto também. Está vendo como não dá para fazer vídeo e foto ao mesmo tempo? Ó, daí para misturar, ó, é só num sentido. Está vendo como é mais romântico fazer desse jeito? O cara lá, ele fazia... Como fala? Essa receita aqui, o cara refogava o arroz. Aí não tem essa parte bonita aqui, né? Eu gosto de coisas bonitas, ó. Aqui já tem, então, o arroz. Aí na medida que o caldo vai secando, você vai observando aqui o cozimento do arroz. Na verdade, também fala que a salsinha é por último. Acabei colocando a salsinha já. Não tem importância. Na ordem dos fatores, não altera o produto. Vai ficar tudo gostoso. Não estava filmando. Gente, gostaria muito de convidá-los para almoçar comigo, mas estou só eu mesma. Olha, gente, não reparem. Eu vou pôr um pouquinho mais de pimenta, apesar de ter posto bastante, mas não ficou do jeito que eu gosto. Para mim, comida tem que ser apimentada. Ainda mais comida típica, né? Mexicana e espanhola. Na verdade, também diz que muita pimenta acaba tirando o sabor da comida, né? Mas eu gosto de pimenta. Eu acho que eu não pus muito, não. Acho que aqui vai estar no ponto, porque lá vai o camarão, lá vai a ervilha, vai um monte de coisa aqui que não vai espalhar ainda a pimenta aqui. Vamos ver. Vai ficar no ponto, viu, gente? Gente, olha que bonito. Na medida que vai secando aqui o caldo, a gente vai tomando cor para a paeja. Ai, gente, não é maravilhoso isso? Acho que comer é uma das coisas mais maravilhosas da vida, né? Que Deus deixou de prazer para a gente é a comida. E essas pessoas que inventam esses pratos, assim, meu Deus, são abençoados, né? Depois a gente só precisa copiar deles. Hum, gente. Mais um pouquinho de baile, né? Porque esse também é um prazer da vida. Ai, coisa boa. Meu Deus de misericórdia. Para ficar melhor, gente, só precisa acabar essa pandemia logo para poder viajar. Se bem que eu estava pensando em ficar aqui ainda até o final do ano, mas se eu ficar aqui até o final do ano para ir para o Brasil, eu vou, como diz? Vou viajar aqui perto, né? Vou para Castelo Branco, Filmar, que eu não conheço lá ainda. Vou para Covilhã também, fazer uns vlogs lá. Guarda também fui umas duas vezes só lá, mas também só fui em dois pedacinhos lá. Ó, gente, agora o meu está duro. Vou pôr um pouquinho mais de caldo no arroz antes de colocar o camarão. Olha, gente, já está começando a tomar corpo aqui. Então, essa hora já é a hora do camarão. Vou colocar os camarões aqui. O camarão cozinha bem rapidinho e as ervilhas, né? Olha, essa comida aqui dá para umas três vezes para mim, viu? Sou sozinha, né? E as ervilhas. Aí, a gente dá uma pequena, uma leve mexidinha aqui, diminui um pouquinho o fogo para fazer ele cozinhar um pouquinho no vapor. Agora, a gente coloca a tampa aqui, deixa tampadinho um pouquinho para finalizar a nossa paella. Paella. Não sei falar, gente, se é paella, se é paella. Cada vez a gente escuta uma pessoa falando de um jeito, né? E aqui a gente fecha, então, um pouquinho com a nossa tampa, que não é dessa panela, é a tampa de outra panela, mas, né? Fazemos com o que temos, não é verdade, gente? Olha, gente, como está ficando, olha que bonito. Está quase no ponto já. Aí, quando está terminando aqui, dá uma mexida, ainda quando está com água ainda um pouco, você já acrescenta aqui, dá uma olhada no arroz, no ponto do arroz. Olha, o camarão já está cozidinho, está vendo? Dá uma mexida no arroz, vamos dar uma olhadinha nas ervilhas, se elas já estão também cozidas. Nessa hora, você pode acertar o sal, para mim já está bom, porque, na verdade, tem aqui algumas coisas prontas que já tem sal, então, não vai precisar. Então, agora, a gente já coloca, então, os mariscos, uma latinha, então, dos mariscos, entendeu? E vamos colocar também aqui as nossas lulas cortadas, aqui os anéis de lula, que se chama potos. Agora, só terminar aqui de cozer, que já essas aqui, na verdade, já estão cozidas, só terminar de esquentar um pouquinho, já está pronta aqui a nossa pareja. Vamos misturar aqui, né? Gente, olha que coisa mais bonita que está ficando essa pareja. Daqui a pouquinho, só diminuir um pouquinho mais esse caldo aqui, porque a pareja é bem sequinha, né? Mas, se você gosta um pouquinho mais úmido, também não é errado que você deixe ela ficar com caldinho também, é questão de gosto, né? Mas a pareja que eu comi lá na Espanha, ela era bem sequinha, mas olha que linda que está ficando, gente. Hum, o sabor também está excelente, viu? Gente, mas ela ficou tão gostosa, eu vou fazer o prato agora, não vou decorar, porque eu não tenho aqui os petrechinhos para decorar, mas está tudo bem também, vamos comer, que o negócio é que está gostoso mesmo. Vou colocar o prato e já vou falar um tchauzinho aqui para vocês para eu almoçar, tá legal? Só um minutinho. Bom, gente, chegou a hora mais gostosa do que a hora de provar o prato, né? Olha, não teve como enfeitar muito, mas ficou bonito também, ó. Maravilhoso. O arroz também não ficou assim, tão soltinho, porque eu acabei colocando um pouquinho mais de água, mas ficou gostoso, também lembra um pouco o risoto, né? Mas ficou bem... Hum, vamos ver. Hum, hum. Gente, hum, hum. Maravilhoso. Hum, hum. Hum. Eu estou morrendo de fome. Hum. Hum. Vocês viram? Tintinho. É uma receita bem fácil, bem rápida. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. metade das cores são enlatados, né? Então, quer dizer, prático mesmo, né? Não tem essa de ficar cozinhando muito tempo. Demorei bem pouquinho, agora eu vou almoçar, que estou morrendo de fome. Deixo um grande abraço aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando aí desse tipo de vídeo que eu estou trazendo pro canal. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui também, se você gostou. E eu aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Não sei se você está passeando, vou tendo um papo, o que eu vou estar fazendo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!